Quer abrir o presente surpresa, Açúcar? Ah, Açúcar! Não é não! Não pode, Açúcar! Você que vai abrir? É? Ah, bom! Não pode! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui pra mais um vídeo! Hoje o vídeo vai ser de... 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 Brinquedo surpresa! Mas quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? O Alexandre! Quem viu o Alexandre já deixa like! Todo mundo te viu, Alexandre, desde o comecinho, né, pessoal? Hoje a gente vai abrir duas super mega grande caixas do quê, Alexandre? E muito! E muito! Não sei como fugir! Oi, Alexandre! Vai! Esse dia é pesado! Pessoal, hoje é dia de brinquedo o quê, Alexandre? Surpresa! 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 Hoje é dia de brinquedo surpresa! E aí a gente tem dois super mega grande o quê? Brinquedos! Pro Alexandre abrir! O que você acha que tem? Um brinquedo? Um brinquedo! Uma casa! Uma casa! Muito engraçada! Não tinha teto e não tem nada! Isso é antiga, mãe! Antiga, não! Não é! Sem palavras! Sem palavras! A mamãe ficou sem palavras! Com tanta bagunça que o Alexandre faz! Então, Alexandre, só... Alexandre, deixa... O brinquedo vai rasgar! Daqui a pouco ele vai sair da caixa sozinho! Pessoal, o Alexandre vai abrir uma dessas duas mega grande caixas! O Alexandre não sabe o que tem dentro da caixa! Você sabe o que tem dentro da caixa, Alexandre? Sei! O que que tem? Nada! Ele não sabe, pessoal! Porque ele não viu! A mamãe escondeu muito bem escondidinho! Não é, Alexandre? Uhum! O brinquedo é a surpresa pra vocês! E o brinquedo é a surpresa pro Alexandre! Então, vamos lá abrir essas caixas! Por onde você vai começar? Vamos fazer assim! O Alexandre vai começar pela menor caixa de novo! Qual que é a menor? Essa daqui! Eu acho que essa daí é a maior! Bora! Vamos ver qual que é a mais alta! A mais alta! É a menor... Essa da minha! Ó! Ó! Ah, tá, tá! Não! Vale aqui, ó! Vale essa altura aqui! Então, essa daqui é a maior! Você vai ficar por último! Então, tchau! Não, filhote! Não! Não! É essa daqui! Aquela ali que você vai abrir! É a menor! Ah! Então, vamos abrir a menor! Vai lá, Alexandre! Será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar? Tcharam! 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 Ai, ai! Já abriu! Ai, ai! Será que ele vai gostar? Ele nem viu ainda! Meu Deus! Ai, meu Deus! Será que ele vai gostar? Vai, Alexandre! Olha! O que é que você achou? Tira da caixa sem rasgar a caixa! O desafio é sem rasgar a caixa! Porque o doce não é doce! Açúcar! O açúcar está passeando por aqui! Vamos lá, Alexandre! Você vai conseguir abrir a caixa? Não! Será que o Alexandre vai conseguir abrir a caixa? Ai, meu Deus! Acho que ele jogou a caixa! É bem doidão, meu! Vai lá, Alexandre! Vai! Sai nome aqui! Meu Deus! Ele é gigante, não é, Alexandre? O que você achou? Bem horrível e chato! Ah, tá bom! Só que ao contrário! Ao contrário? Ah, então tá bom! Ao contrário de feio! O que é o contrário de feio? Bonito! E chato! Legal! Então ele achou muito... Da hora! Depois você vai catar! Eu não! Depois você vai catar! Quebrou já! Alexandre! Quebrou mesmo! Não! Que quebrou? Impossível! Olha, pessoal! Que legal esse, hein, Alexandre! Esse é bem grande, né? Verdade, né? Olha lá! O Alexandre tem um desse, mas é mais pequenininho, né, Fih? Agora você tem o pai e o filhinho! Tirou as tripas! Tirou as tripas do carrinho, meu Deus! Né, Succa? Né? Né, Succa? Vamos lá! Deixa eu ver! Deixa eu mostrar aqui de pertinho! Traz aí pra mãe ver! Bem-vindo! Bem-vindo! Olha só, pessoal! Que bonito! Olha essas rodonas! Deu uma escadinha pra subir! Chegou lá dentro! Olha! E o Alexandre e dedos está subindo! Não abre a porta! Não abre a porta! Não abre a porta, Alexandre! Alexandre! Ô, Alexandre! Esse brinquedo não tem porta! É de você pular por a janelinha! Tem sim! Olha! Você vai quebrar, Alexandre! É sério, Alexandre! Deixa eu mostrar pras pessoas aqui! Que você tá querendo achar a porta onde que não tem! Ih, não tem! Olha, pessoal! Que perfeito! Ele é super! E esses controles? Você sabe controlar, Alexandre? Vamos lá! Vamos lá! Alexandre vai dar um show do brinquedo! Nem que terra! Vamos lá Ah, mas você não vai conseguir Depois não vai lá na terra brincar um pouquinho Só mostra como funciona o brinquedo Quebrou Vai Ele enrosca ali no buraquinho Aí ele para, né? Ué, cadê? Não tem como enroscar? Tem, aí foi Ah, aqui pessoal Tem uns buraquinhos que você enrosca Aí, ó Aí como ele enrosca aqui, ó Aí fica assim, ó, no alto, né Alexandre? É Ai que bonito, olha aqui, ó Alexandre, você está tentando Vamos ali na terra testar ele, né? Vamos ou não vamos? Super trator Eu consigo voar O trator que voa Esse trator é muito gigante Olha que lindo Ele tem farol Então, vem Olha aqui, ó Olha Eu acho que você passa a ficar bom Não vai nada Peraí Acho que agora vai Aí Ó, que da hora Esse carrinho é muito legal É um trator que tem uma pá Né? Se isso é uma pá, né? Pá Vamos lá, Alexandre Então vamos abrir o próximo É um videogame Vídeo Só pensa em videogame Cabeça de videogame Cuidado Cuidado Ai, Deus Não, está aqui de guerra Para, Alexandre Acorda 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 O açúcar está dormindo Olha o açúcar dormir Fala com ele, Alexandre A açúcar Fala, ele responde A açúcar A açúcar Não é hora de dormir não, açúcar Deixa o açúcar dormir Vamos lá, Alexandre Vamos Deixa Deixa o carrinho aqui Esse aqui é um trator Muito lindo Muito gigante Muito bonito Agora vamos para o próximo Vamos, Alexandre Vai, Alexandre Agora vamos abrir aquele mega, gigante, grandão Carrinho? Será que é um carrinho? É, deixa eu ver O que mais? O que será? Olha o açúcar Eu só confundo o nome dele Esse é o açúcar Tchau, açúcar Tchau E o açúcar foi O açúcar vai abrir esse gigante Mega carrinho Acho que é carrinho Vamos lá Vamos lá, então Vamos ver Esse vai ser um pouco mais demorado E o açúcar chegou para ajudar Porque ele é um ajudante do Alexandre Vai, Alexandre E o açúcar até deitou para esperar Olha aqui o açúcar Ele está esperando Vamos lá Vai, Alexandre Esse vai ser um pouquinho demorado Eu duvido ele abrir tão rápido assim Vai lá, Alexandre Ixi Vai, Alexandre O que tem? 40 presente Nenhum 40 embrulho Porque fica mais difícil para você descobrir Vamos lá, Alexandre Ah, ele já viu E ele já viu E a gente também já viu E é um brinquedo muito bonito Vai, Alexandre Vai, Alexandre Vai, Alexandre 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 Alexandre, você está... Vai, Alexandre Vai, 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 vai Vamos lá, Alexandre Vamos lá, vou mostrar esse carrinho lindo Ai, ele saiu Olha, Alexandre Olha, olha para esse carrinho Olha para esse brinquedo, Alexandre O que você me disse? E eu tenho parecido, hein? É parecido É parecido, mas não é o mesmo Não é o mesmo, né, Alexandre? Não Ele é um modelo diferente Olha lá Vamos lá É um caminhão Que caminhão que é esse, Alexandre? Vamos ver Vamos ver Ai, meu Deus Ele é gigante Ai, que caminhão gigante Olha que lindo, pessoal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele é pesado Olha que lindo Esse daqui é irmão do... É primo Primo do que o Alexandre já tem, né, Alexandre? Ele já tem um bitorneiro assim Só que ele é listradinho de azul E esse daqui também Ele é um pouquinho mais... É verdade É, esse daqui tem menos cores, né? É Mas ele é muito lindão também, né? O que você achou? Cuidado Cuidado Vamos lá Vamos ver Vamos mostrar Já vi Olha Olha lá O Alexandre está testando o carrinho Olha Alexandre, ficou louco Esse aqui, pelo menos, tem volante Esse tem volante Ah, esse tem volante Olha lá Que caminhão bonito Não falta Fim da mão Quem é, Alexandre? Eu não estou ajudando a mostrar Ai, que caminhãozão Será que... Ele é igual o outro, né? Ele é igual... Ele é igual o carrinho que o Alexandre já tem Só que ele é diferente Na cor, nas listras Mas ele é muito bonito, né, Alexandre? Nossa, mas que tanto mistério Tem uma pecinha que vem aí Você precisa tirar para emendar lá, né? Ai, pessoal Mas ele é muito bonito Ele parece a dona preguiçinha Cadê? 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 Olha o tamanho desse brinquedo Abraça para ver o tamanho dele, Alexandre Olha, pessoal O tamanho desse brinquedo É maior que a minha cabeça Olha lá Maior que a minha cabeça Do Alexandre Alexandre, cabeça de brinquedo Olha isso Que lindo Maravilhoso, né, Alexandre? É Alexandre, vai se enroscar ali no brinquedo E eu não vou ajudar ali, não Eu não vou ajudar ali, não Sai daí, Alexandre É um caminhão muito lindo Ele é parente da dona preguiçinha É mesmo, né? Ele é igualzinho Aqui a cara da preguiçinha Cara mesmo, né? A cara, né? Aí aqui ele tem um lugar Aqui, ó Mostra como que faz, Alexandre Você ergue Ergue assim Ergue assim Depois faz isso aqui Aí vai girando aqui dentro O cimento que tiver aqui Vai fazendo assim Porque é mais baixa assim, ó É, mas não é de brincar assim, né, Alexandre? Ó, ó, ó Ó lá Roda ali também, ó Mas mostra como é que brinca, Alexandre Dá pra brincar com as mãos mesmo, né? Fica assim, ó Ó lá Olha como que tá girando Aí o cimento vai caindo aqui Aí aqui, ó Quer ver, ó Aqui é Aqui tem um pedacinho Que é de você encaixar ali na outra É? Então você tem que tirar Puxa pro lado de cá, Alexandre Sim Eu acho que é Vê como é que tira Puxa pra lá mesmo Deixa eu dar uma viradinha Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vamos lá Vamos lá Como é que arruma aí? Ah, ele tem um ganchinho, né? Por que serve, então, esse aqui? O que serve pra aumentar? Pro cimento cair onde você quiser É assim mesmo Trava aí Trava no carrinho E trava no carrinho Por que ele não tá cavando? Ah! E ele precisa da ajuda de... Ninguém Da mamãe Ele precisa da ajuda da super mamãe Porque ele não está conseguindo Foi Ai, ai, ai Vamos ver Ah, olha aí, pessoal Aí o cimento vai sair por aqui, ó Porque aí você vai rodar Olha como que é lá dentro, ó Aqui, ó O cimento vai caindo ali, ó Olha lá Tem a cimento Você coloca a cimento de mentirinha De faz de conta Aí vai caindo aqui Você vai colocando assim Shhh Então, Alexandre O que você achou desse brinquedo? Ele é muito... Legal! Cuidado! Cuidado! Cuidado que você vai quebrar Ó, o Alexandre vai brincar só um pouquinho, pessoal Porque a gente vai voltar fazendo vídeo com esses brinquedos, né, Alexandre? Deixa eu encaixar aqui Então encaixe Ah, e o Alexandre tem um desse daqui pequenininho também, né, Alexandre? Você lembra? Lembra Tem um bem pequenininho Coisa mais bonitinha Vamos lá Vem Uh, vamos lá Vamos lá Que a noite vai chegar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Choveu aqui na nossa cidade Tá tudo muito molhado Tá tudo... Ai, Alexandre, você tem que se lembrar Você vai sujar tudo de barro aqui, ó Vamos ali Da que a Nete cavucou Pessoal, pra nossa surpresa Olha o que a Nete fez Olha o que a dona Nete fez Parece que foi planejado, né, Alexandre? É Aí o Alexandre vai brincar um pouquinho aqui Só com o tratorzinho um pouquinho Bora, bora Tratorzinho não Tratorzão, né? É gigante, né, Alexandre? Muito gigante mesmo, né? É? Então vamos brincar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos brincar um pouquinho Já sujar as rodas Vamos lá E ele já vai sujar a roda Primeiro Mas não tá sujando Bora, Alexandre Vamos lá, vamos ver se ele ergue bastante Nossa, a terra tá pesada Pega menos Você pega muito Faz o que eu mando O Alexandre não sabe como andar o brinquedo Vamos Uhul Não Ih, mas Nem comecei fazer Você ia pra cima de terra Nem brincou A carinha já tava tudo sujo Olha embaixo Meu Deus Vai, Alexandre Mostra como funciona Tá achadinho Agora eu faço aqui Agora Uau Esse brinquedo é muito Trabalho feito Ó, pessoal É muito gostoso de brincar, né, Alexandre? Hoje o betorneiro não vai brincar Porque O tempo é que tá pra chuva, né, Alexandre? Então é isso aí, pessoal Vai dar pra brincar muito com esses carrinhos A gente volta fazendo vídeo com os dois betorneiros Que nós temos Quarenta mil Dois, Alexandre Nós temos dois betorneiros Temos quarenta mil Dois, dois betorneiros gigantes Igual aquele Quarenta mil Tá bom, na cabeça dele é quarenta mil Tudo bem E quantos trator a gente tem? Cinquenta mil É, trator a gente tem mais, né? Mas não é cinquenta mil Igualzinho a esse É quarenta mil, né? Alexandre, você confundiu minha cu É uma pizza Onde que é pizza? Eu confundi com pizza Pizza ou pista? Pizza Pizza? Pizza Pizza de comer? Pizza Ai, Bili, faz de boba eu Olha, Alexandre, faz de boba Então pessoal, é isso daí O que que eu gostei pra dizer Pessoal, Alexandre Tchau pessoal Se inscreve no canal Deixe seu joinha Beijo Tchau Brincar Chega Eu vou desligar Levou um susto Eu te dei um susto E o Alexandre se assustou Eu vou desligar Mas você promete que vai se comportar Então tá Vai se comportar? Então tá Ele vai se comportar Para O que que é isso? Você vai se comportar? Aqui pessoal Tá vendo esse cabelo aqui? Aqui é a chave Liga e desliga Não Pra cá Pronto Desliguei Desliguei Não ligo você não Agora de verdade Você primeiro vai se comportar? Não Ah, então não vou ligar mesmo Não vai se comportar Então tchau pessoal Liga primeiro Te ligo primeiro Pra você dar um tchau Pronto Tchau pessoal Tchau Alexandre Pra onde? Que que é isso? Ah não Ah já me mexe Não Tem jeito Tchau Mas a gente até comeu o tchau Viu? Olha lá Ele comeu o tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti